Porque os jovens, os jovens querem saber de tudo Os jovens são altamente dinâmicos Os jovens entendem dos trâmites políticos Trâmites políticos, não é jovens São feitas coisas horrorosas em nome da governabilidade A política tá gerando um novo futebol É o meu time contra o seu Porque os jovens, os jovens querem saber Dinâmicos, dinâmicos São feitas coisas horrorosas em nome da governabilidade Por que existe mentira e por que ela funciona? Os jovens são altamente dinâmicos Dinâmicos, dinâmicos Existe algum lugar no Brasil Em que as pessoas que comandam esse lugar Não estejam tomadas por alguma coisa de fora Alguma facção criminosa Os jovens entendem dos trâmites políticos Trâmites políticos, não é jovens São feitas coisas horrorosas em nome da governabilidade Coisas horrorosas O sistema político não serve que deveria acontecer Dinâmicos, dinâmicos Dinâmicos, dinâmicos São feitas coisas horrorosas em nome da governabilidade Porra do caralho, porra do caralho Os jovens entendem dos trâmites políticos Trâmites políticos São feitas coisas horrorosas em nome da governabilidade Os jovens são altamente dinâmicos Dinâmicos, dinâmicos Porra do caralho, porra do caralho Porra do caralho Não é jovens? Coisas horrorosas Os jovens estão feitas caras Horas 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 E não tem governabilidade